Eu sou Saadia Carolini, fisioterapeuta respiratória do Hospital Aurélio Rocha e hoje nós ministramos um treinamento com a equipe de intubação e ventilação mecânica. Nós montamos um protocolo de intubação e de ventilação e hoje foi passado todo o passo a passo à equipe de como proceder com o paciente Covid-19. A gestão adquiriu todos os EPIs necessários, assim como os filtros de barreira a serem utilizados nos ventiladores e hoje a equipe do Hospital Aurélio Rocha encontra-se preparada para receber e conduzir um paciente Covid-19 com segurança.